Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos hoje em continuação da nossa viagem a Ituyodaba. O nomezinho complicado de falar. Enrola a língua cada vez que vamos falar. E, e, quero convidar vocês a nos acompanhar em mais esse vídeo, beleza? Vem comigo! Fala, galerinha! Mais um vídeo, mais algumas imagens pra vocês da SP, Condovia Estadual, 420, Assis-Chateaubriand, no estado de São Paulo. Galera, eu tô em tanto exato quilômetros por hora, por isso que tá dando o aviso aqui do meu rastreador. Galerinha, estamos quase, quase chegando em Presidente Prudente. Estamos quase chegando ali na cidade de Presidente Prudente. Passamos agora há pouco lá atrás, Pirapózinho. Pirapózinho. A moto, rapaz, saiu do nada ali, ó. Tinha um carro querendo retrapassar aqui, por isso que eu não passei pra esquerda pra ele entrar. Mas ele veio mesmo assim. Então, estamos pertinho de Presidente Prudente, né? É uma rodovia. Essa rodovia, galera, há uns dois anos atrás, eu cruzava aqui direto, cruzava seguido nessa rodovia, e ela tava em reforma, ela não era duplicada, foi quando duplicaram ela. Pensa num trecho ruim de andar quando tava, estavam reformando. Quebra a mola na subida, quebra a mola na descida, desvio pra tudo que é lado. Pensa numa rodovia que era complicada de andar. Né? É... Então, hoje a rodovia tá pronta. Tá muito bom de rodar aqui, galera. Asfalto nota mil. Aqui temos umas... Umas descidas fortes. Galerinha! Ó, 80 gramas por hora. Pitou. KM457, SP425, Assis-Chateaubriand. Ali atrás, galera, passamos ali por uns Aras. Topzera, hein? Olha que eu já vi em alguns lugares prontentianos, uns Aras top, mas ali... Excesso de velocidade. Excesso de velocidade. 81 gramas por lado. É... Já vi Aras top, mas igual aquele ali, eu até vou pesquisar depois, na hora que eu parar. Eu peguei o nome ali do Aras, né? Eu quero... Vou pesquisar um pouquinho sobre aquele Aras ali. É... Pelo que eu vi ali, é tudo da raça Quartemília. Que eles... Deve ser uma criação e reprodução, né? Mas top mesmo, galera. Pensa num... Pensa num Aras bem organizado. Muito lindo mesmo. Pessoal que conhece a região de Presidente Prudente aí, que é da região, que nos acompanha, já deixa lá embaixo, lá, seu comentário, né? Estou visitando a sua cidade, passando pela sua cidade, então já mandando um abraço pra todos aí do... Da cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Cidade bem... Bem conhecida aí no estado de São Paulo, né? Eu tinha um colega que trabalhava comigo na época da TIM ainda, que era aqui de Presidente Prudente. Não lembro mais o nome, por tanto tempo. Mas eu lembro que eu tinha um colega que até passou por entrevista comigo na época, porque a gente fez a contratação, né? Porque eu era gerente da TIM. Fiz a entrevista e contratei. E era aqui de Presidente Prudente. Vamos pegar sentido aqui, a rodovia São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Aqui, nessa rodovia aqui, galera, vai sair em Assis. Depois de Assis tem Ourinhos. Essa rodovia que nós vamos entrar agora. Só que nós vamos entrar e já vamos sair dela. Vai pra Assis, Ourinhos. Então, vai sair lá na ponta da Castelo Branco. Onde começa a Castelo Branco, no sentido São Paulo. Também. Ou se pegar essa rodovia e não sair mais dela. Ela sai... Essa que nós estamos entrando agora aqui, ó. Ela vai sair também lá em Bauru. Sai em Bauru também, essa rodovia aqui. Cruz em Bauru. Eu não sei se ela tem o todo... Até Bauru é o mesmo nome, né? Enfim, da rodovia. Mas, se você seguir aqui, vai passar Assis. Sentido Bauru. Nós entramos aqui, mas já vamos sair ali. Vamos pegar outra rodovia ali. Até tinha não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. BR-267. E é que nós vamos pegar agora ali. Vamos pegar sentido BR-267. Tem uma polícia rodoviária. Eu não lembro que tinha uma polícia rodoviária aqui na frente. Presidente Prudente. Cidadezinha legal aí, galera. Bem organizada, aparentemente, assim, ó. Bonito lugar. Lugar top zero. Tem uma baladinha pra subir, né? Então, lembrando o nome dessa rodovia aqui, eu não lembro mais. É tanta rodovia, tanto lugar, que a gente até esquece o nome. Não tem nenhuma plaquinha que diz aí pra mim falar pra vocês, né? Eu queria dizer pra vocês o nome da rodovia, mas eu não lembro. Mas se você vem pela Cixateaubriand, chegou em Presidente Prudente, pega pra direita. Sentido, o Sérgio Zé do Rio Preto. Bom, mas aqui é a Cixateaubriand. Não, aqui não é a Cixateaubriand. Aqui é a continuação da Cixateaubriand. Será? Não lembro, galera. Não lembro mesmo. Se eu disser pra vocês, eu vou mentir, porque eu não tô lembrando. A polícia rodoviária que eu falei pra vocês que tinha, ó. Pra mostrar que eu já passei aqui, ó. Até que eu sabia da polícia. Galera, na verdade, na verdade, percebi agora que aqui continua a Cixateaubriand, tá? Então, SP-425. Então, ela saiu pra direita ali e continua a mesma rodovia. Tá? Desculpa que eu não lembrava isso aí, galera. Eu achava que era outra rodovia aqui. Enfim. Tá? Então, peço mil desculpas, mas já passei a informação, ó. SP-425, que é a M348. Então. Boa continuação esta aqui. Agora tá mais perdido. Não sei o que. Não lembro. Aquela ali não é 425, eu acho. Ou só aquele trechinho é 425. Nós vamos pegar pra esquerda aqui. Eu sei que é BR-267. Mas como aqui em São Paulo, galera, eu não sei se... De repente eu até tô falando besteira. É, em São Paulo... Viveram um desvio aqui que não tinha. Viveram um desvio aqui que não tinha. Em São Paulo tem muito de ter duas... Tipo, é BR, mas também é SP, né? Ou seja, estadual. E aí tem duas numeração, dois... Tem várias... Na verdade tem vários lugares que é assim, né? Mas em São Paulo tem muito disso. Olha a qualidade dessa rodovia, galera. Olha a qualidade, viu? Então assim, ó... Já vi a placa daqui, já. SP425 é aqui. Agora, não sei se aquele primeiro trechinho ali também continuava sendo. Porque às vezes eles deixam aquele trechinho. Continuação. Mas aqui é SP425, então é continuação da outra onde nós estávamos. Só que pra lateral, vamos dizer assim, né? Então, corrigindo aí, eu peço desculpas novamente, porque eu não lembrava. Mas faz muito tempo que a gente não passa aqui. Ó, KM449. Então eu não lembrava. Eu sei que essa aqui também é BR267, se eu não me engano. E ela também é a Chateaubriand SP425. Vamos ver as placas aqui, ó. Indiana, 14 quilômetros. Martinópolis, 21. E Caio Bá, 28. Então estamos em Rodovia de Chateaubriand, sentido Minas Gerais. É o nosso destino. Ituiutaba. Dafão se comportando nota mil, galera. Gostei muito do caminhão, hein? XF480. Daf nota mil. Está fazendo o top aqui, ó. Largando, naquela largadinha. A 80 por hora. E retomamos a aceleração. Aproveitar a inércia da subida. Galera, deixe seu comentário. Comente, fale. Enfim. Deixe a sua dica também. Se você quiser que a gente faça algum vídeo diferente. Certamente, quando eu postar esse vídeo, já vai ter passado alguns dias que a gente gravou. Então, já saibam que a gente vai postar depois. Porque a gente está na estrada, eu estou editando. Hoje à noite eu vou começar a editar os primeiros vídeos ainda. Vou postar um. Aí eu vou dar um tempinho para postar outro. Até para a gente ter conteúdo aí para as próximas semanas. Tá? Vamos. Deixa eu ver quantos minutos já estamos. Alguns minutos já. Hora de finalizar o vídeo. Estou triste porque não queria finalizar esse vídeo. Mas vai ficar muito louco, depois vocês reclamam, se não vocês não assistem o vídeo. Porque eu deixei muito comprido. Então, infelizmente, vamos ter que nos despedir. Aí a gente fez, ó. Entra para cá, sai para lá. Então, vamos ter que nos despedir. Mais uma vez. A gente vai ser mais libertado. Vamos ficar sozinho novamente nesse caminhão. Vamos ter mais a sua companhia. Você que nos acompanha nesse momento. Vamos ligar a câmera. Só essa moça fica fazendo o domingo durante o vídeo. Ela fica... Bem corrigida. Essa aí não me abandona, galera. Beleza, então. Desculpa a brincadeira. Desculpa as correções ali. Como eu falei, não lembrava muito qual é qual a rodovia. Mas lembrava que tinha. Enfim. Mas já corrigi para vocês. Já passei as informações. Alguns de vocês aí do outro lado não assistiram o que a gente falou besteira. Não sabia. Se não sabe, não faz vídeo. Então não comenta. Sempre tem. Já vi uns quantos aí comentando essas coisas aí. Na verdade, não tem como saber tudo. A gente anda por esse Brasil, afora. Tudo que é canto, né? Possui, então. Às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Muita informação. Mas o possível. Aí alguns anos... Mas pesquisa antes de começar a fazer o vídeo. Pois é, mas eu tava andando. Tava andando. Eu liguei as câmeras aqui e saí filmando. E depois eu não filmo também vocês reclamam que não tem vídeo. Não é verdade? Então, brincadeiras abaixo, galera. Mas é, de fato, às vezes a gente tem que dar uma pesquisada. Só que na correria ali, cara. Eu já deixo meio que preparando as câmeras aqui para fazer o vídeo. E... E assim que eu vejo os lugares bonitos. Um lugar legal que eu já passei e tal. Ou um lugar até que eu não passei, mas eu acho legal para filmar. Eu já ligo as câmeras e saio filmando. Por isso que eu não tenho informação exata para vocês. Mas... Quando eu posso, eu subi pesquiso antes. Se eu não sei para passar a informação correta. Mas eu falei alguma informação ali. Não tinha certeza, mas corrigimos e eu não sabia tudo. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lado. Na sua boléia. Você que é avionista na boléia agora. Grande abraço. Um abraço a todos que estão no trabalho também. Estão na praia, na fazenda. Estão na praia, né? Estão na praia, né? Mas enfim, grande abraço a todos. Deus te abençoe a você e a sua família fortemente. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E aí E aí